Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um testezinho rápido da JBL Fake para o pessoal saber mais um pouco. Vou mostrar um pouquinho dela. Olha, aqui vem escrito Boombox, aqui é o botão de Power, esse botão aqui eu não sei para que, esse é o botão de menos, esse é o de mais, esse é o botão Play, Pause, esse botão aqui eu não sei para que serve. Aqui tem esses furinhos que é para mostrar a quantidade de carga, isso aqui é o apoio, isso aqui é o compartimento onde fica a entrada auxiliar, a entrada para o carregador, cartão de memória e entrada USB. Isso aqui é o alto-falante, ela é camuflada, tem isso aqui do JBL, aqui tem umas ranhuras, deve ser para dificultar, para não ficar escorregadinho. Eu vou ligar ela, para vocês escutarem o som dela ligando, olha. Isso é o barulho dela ligando. E achei interessante que todos os botões são funcionais. Eu vou aqui no Bluetooth, no telefone Bluetooth, e aqui aparece BOG, BOG, MGXC, que é a dessa Boombox. Vou parear, vou tentar de novo, porque agora não deu, está pareando. Parear, pareou, mostra aqui a indicação da quantidade de bateria, que é o 80%. Eu vou procurar alguma coisa aqui para reproduzir, que vocês veem. Não vou colocar no volume máximo não, porque minha mãe e minha irmã estão dormindo, se eu acordar vai ser um problema danado. Como no celular da minha sobrinha só tem YouTube Kids, vamos para o YouTube Kids. O volume dela é bem alto. Eu vou mostrar para vocês como que tudo funciona perfeitamente. Pausei. Despausei. Está baixando o volume. Max voltando. George estava muito agitado para dormir. Ele queria saber se já era a hora de começar. Abaixando o volume. Pausando. Eu não vou aumentar o volume no máximo não, porque como eu falei, minha irmã e minha mãe, minha sobrinha estão dormindo e se eu aumentar o volume no máximo vai acordar todo mundo. Mas ela funciona perfeitamente, tudo funciona muito bem. Uma coisa que eu ia falar com o pessoal é que, tipo assim, eu sei que, com certeza eu sei que essa JBL é falsa, é uma fake, mas eu estou usando ela. Mas meu plano é futuramente comprar o original, o que eu quero. E eu não sou a favor da pirataria não. Tanto que é que na minha casa eu não tenho nada pirata, entendeu? Não tenho de verdade, não tenho mesmo. Eu comprei essa caixa porque eu queria fazer o teste para ver se funcionava, para ver se era boa. E ela me surpreendeu. O volume dela máximo é muito alto, bate, belezinha, funciona tudo perfeitamente. Eu gostei, entendeu? E tipo assim, uma caixa dessa original, ela custa 3 mil reais. Essa daqui foi 312 reais. Então não tem nem comparação com esse de uma com esse de outra. Mas para quem quiser comprar, eu recomendo, porque é uma caixa muito boa e ela é bonita. Eu falei que pena que não dá para o celular ter a real noção da textura, da beleza desse camuflado, porque é muito bonita e eu gostei de verdade. Eu fiquei encantado com ela, achei muito bom. E quando eu comprar a minha original, eu ainda vou manter ela para mostrar a minha evolução da fake para a original. Eu ainda chego lá. Mas isso aí, pessoal. Qualquer dia de dia eu vou fazer um vídeo dela com o volume máximo. E vocês vão ver como é que a bichinha grita. E eu pensei, se a fake grita assim, eu imagino a original, mas ela é muito bonita. E eu achei que vale a pena, compensa. Compensa assim, muito legal, muito bacana. Mas eu vou falar mais uma vez, eu não sou a favor da pirataria não, viu gente? Eu não sou a favor mesmo, porque eu acho que alguém é lesado e isso não é legal. Mas para quem gostou do meu vídeo, da minha caixinha da JBL fake aí, curte, compartilha, comenta e me fala. Me fala se você já teve, se já tem, o que acha do som, o que acha do produto. E eu achei que o chinês, em situação, em questão de copiar, isso copia tudo e copia muito bem, porque o trem é bom. Para quem nunca viu uma caixinha original, acredita que essa é a original. Então é isso aí, pessoal. Para quem gostou, curte, compartilha e me segue aí. Falou? Tchau. Boa noite. Fique com Deus. Fique com Deus.